Tomar minhas vitaminas Oi gente, tudo bem? Cheguei a pouco da caminhada e vim aqui gravar esse vídeo pra vocês. Eu estou há alguns dias já com essa caixinha maravilhosa por aqui, esperando o momento certinho pra gravar, porque eu queria gravar com a árvore ao fundo, né? Enfim, montei a decoração e compartilhei em vídeo pra vocês. Dentro dessa caixinha tem o meu Planner 2023. Vai ser o terceiro ano consecutivo que eu faço uso do Planner pra me manter mais organizada e é sobre isso que eu vou falar com vocês hoje. Como eu faço uso do Planner e me mantenho mais organizada, produtiva e libero um pouco essa carga mental. E também eu vou compartilhar com vocês o que funcionou pra mim, me ajudou de fato pra que eu pudesse buscar bons hábitos, me policiar também, porque é muito importante. Eu tava conversando com uma amiga outro dia e a gente falou exatamente sobre isso. E eu pensei, cara, vou compartilhar isso com as meninas no canal, porque eu acredito que vai sim contribuir com outras pessoas aí do outro lado, que tem essa certa dificuldade em se manter produtiva. E também a questão da saúde mental, emocional. Isso envolve, pessoal, é um conjunto, na verdade. Então vou seguir pro vídeo pra não me prolongar muito, tá? Vou começar mostrando aqui pra vocês. Olha, eu falei, eu faço uso do Planner, esse vai ser o terceiro ano consecutivo. Mas em anos anteriores, eu fazia uso das agendas, tá? Eu aprendi com a minha irmã a anotar isso. E o fato de você anotar, tirar da cabeça uma determinada coisa que você tem que fazer, Pessoal, traz um alívio mental, descarrega um pouco esse peso, né? Essa carga mental de que você tá tudo guardado aqui na cabeça, que você tem que fazer. Então isso ajuda demais você anotar. Antes de seguir com as dicas que funcionaram pra mim, eu vou compartilhar com vocês o meu Planner 2023, né? Pera aí. Tcharam! Olha só a caixinha, que maravilhosa. Cheguei para fazer parte da sua rotina e alegrar o seu dia. Olha só, já a mensagem aqui na capa, né? Na caixa. Ele vem bem embaladinho, pessoal, com papel seda. Deixa eu te passar aqui. Com papel seda. E sempre vem vários brindezinhos também. Aqui é um adesivo, olha. Você é incrível. E o interessante é que são sempre assim. Esses adesivos motivacionais, que colocam você pra cima. Um encartezinho também. Todos os dias agradecer. Depois nós vamos falar um pouco sobre isso. É um cartãozinho. Tipo o cartão postal. O verso dele, olha. Formato de cartão postal. Caso você queira presentear alguém, tá escrito. Cultive-se todos os dias. Como eu falei pra vocês, as frases são todas assim. Aí aqui vem de brinde também algumas washtapes. Pra dar uma ofurada, né? E aqui clientes fiéis merecem presentes. Ai, olha só. Que legal. É o terceiro ano consecutivo que eu compro nesse mesmo lugar. E eles mandaram aqui pra mim. Agradecemos por mais uma vez nos escolher para fazer parte do seu ano, da sua rotina. Ter clientes fiéis como você nos vende de alegria e nos motiva a melhorar a cada dia mais. Com carinho, irla e equipe. Ai, que legal. Olha só. Também veio vários post-itsinhos assim pra marcar as páginas. Legal, né? Gente, amei. Ai, adorei. Muito fofo. Esse ano ele veio diferente, tá? Ele veio com um brinde super legal. Já que eu vou mostrar o brinde pra vocês. Cuidado. Meu Deus. Você destaca. Que lindo o meu planner. Eu escolhi ele em tons de azul com toques de dourado, né? Pra lembrar um pouco o mar também. Aqui vem escrito meu nome, olha. Lídia Pavel Queires Planner 2023. Ele possui esse elástico aqui. E agora eu vou mostrar aqui pra vocês. Olha aqui que acompanha também. Acompanha esse clipezinho pra marcar a página. Tem um cartãozinho aqui da loja. E ele veio com um brinde bem legal. Que é essa bolsinha que você coloca ele dentro. Então, no dia, eu escolhi essa cor pra poder combinar com o meu planner, né? E você só... Olha. Maravilhoso. Pra você levar pra viagem é incrível. Se quiser também pode usar como necessaire. É maravilhosa. Simplesmente adorei esse mínimo que eles tiveram com as clientes esse ano. Bem lindo. Bem lindo. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Foliar ele um pouquinho. Pra que vocês possam ver, tá? Aqui também veio esse bloquinho. Que é um checklist. É um bloquinho de notas. Eu tenho do ano anterior aí. Aí você faz algumas anotações rápidas. Quando eu vou viajar, anota algumas coisas. Pra que eu não esqueça. Coisas em que eu preciso de um passo a passo. Veio também esse marcador de página. E aqui tá escrito. Calma, tudo tem seu tempo. Outro cartãozinho postal também como brinde. Olha só. Aí tá escrito aqui. Grandes coisas são construídas com pequenos passos. Tá escrito. Eu já tinha tentado utilizar um outro tipo de planner sem data. Mas eu não me adaptei. Porque esse aqui é simplesmente perfeito. Logo no início, quando você abre, tem algumas dicas de cuidado. Que você tem que ter com o planner. Pra melhorar a vida útil dele. Eu escolhi esse encarte aqui. Branco. Depois vem a página com os adesivos. Aqui vem essa página. Pra você descrever seu nome. E a quem o planner pertence, né? Casos de perda. Logo aqui vem esse calendário 2023. Aí aqui na próxima página. É o 2024. Aqui vem uma página. Que você vai meio que definindo o que você pretende pra cada mês. No meu ano. Ou você pode ir colocando de acordo com o mês. Janeiro. Que aconteceu de importante nesse mês. Pra que você possa lembrar. Como se fosse uma retrospectiva. Aí tem de todos os próximos meses. Abril, maio, junho. Até dezembro. É que este ano. Eu. Aí você coloca o que você quer. Quais são as suas metas. Eles dão até uma dica de como você deve preencher. Liste aqui os planos. Desejos, sonhos que você deseja realizar este ano. Acredite que faça acontecer. Então essa página é destinada às suas metas. Planejamento pra realizar. Por quê? Porque existe um planejamento. É o PDCA. Não basta só você ter aquela meta. Mas você tem que descrever o que você precisa fazer. Pra poder atingir aquela meta. Então você vai meio que dividir por etapas. Até você chegar à meta que você quer. Por exemplo, eu quero emagrecer 10 quilos. A minha meta é um exemplo. Pra que eu consiga emagrecer 10 quilos. O que eu tenho? Mudar minha alimentação. Praticar exercício. Definir a quantidade de vezes por semana. Que você vai ter disponível. Pra poder fazer aqueles exercícios. Passar por um profissional. Por um nutricionista. Um nutrólogo. Um endocrinologista. Fazer essa bateria de exames. Pra que você possa saber. Se a dificuldade que você tá tendo em emagrecer. É porque você realmente tá comendo mais do que tá gastando energia. Ou é algo hormonal. Então é bom você definir isso. Porque isso também encurta o caminho da tua jornada. Tá bom? Logo em seguida. Você vai ter aqui algo sobre a sua vida pessoal. Mudanças e resoluções do ano novo. Aí aqui você coloca. Você vai definir, né? O que você quer mudar na sua vida pessoal. Relacionamento. Profissional. Financeiro. Aqui tem dois espaços. Pra você colocar outras coisas, né? Outras áreas da tua vida. Aqui tá destinado a logins e senhas. Essa página aqui eu não utilizo. Porque, sei lá. Vai que eu perca. Então, a pessoa... Vai que eu perca o planner. E a pessoa vai tá ali com todas as minhas senhas. Então, aqui é a lista de desejos pra você definir. A diferença entre querer e o que você precisa. Você priorizar o que realmente é importante na sua vida. Então, o planner, ele... Inconscientemente, você vai trazendo pra tua vida novos hábitos. Então, você vai definir o que eu quero do que eu preciso. Por exemplo. Eu quero trocar de celular. Mas eu preciso arrumar o meu carro. Ou reformar a minha casa. Então, são as prioridades da vida. Aqui é a checklist de viagem. Pra você checar e te ajudar com os itens do que você pretende levar. E você saber se tá levando tudo. Se não esqueceu nada. Aqui é um planejamento pras viagens do próximo ano. Aqui sobre saúde. Controle de consultas e exames. Aqui é destinado pra isso. Aí aqui tem o controle de medidas do corpo. Aqui também, pra quem busca hábitos mais saudáveis, né? Isso que ajuda demais. Então, você vai marcando mês a mês o teu peso. A circunferência do busto, cintura, quadril. É o índice de massa corpórea. Aqui as atividades físicas que você tá fazendo. Então, isso vai te acompanhando bastante. Aqui do ladinho, tem o calendário menstrual. Que você marca ali, né? Os dias certinhos, mês a mês. Pra ir acompanhando isso também. Pra organizar essa questão do ciclo. Aqui, cuidados pessoais que você quer trazer pra tua vida. Você quer praticar exercícios. Você quer incluir a rotina de skincare na tua rotina. Você quer ter uma rotina de, sei lá, incluir mais água, mais chás no teu dia a dia. Então, você vai colocando aqui esses cuidados. Cuidados com a pele, com o corpo, com o rosto. Hidratação. Cuidados com o cabelo. Então, isso aqui é bem legal também. Meu ano em cores. Aqui, você coloca um pouco das suas emoções através das cores. Nos meses, dia após dia. Então, você vai pintando todos os dias. Como que você se sentiu emocionalmente nesse dia. É bem legal isso. Porque no final, você vai enxergando como que você se sentiu durante aquele mês. E por que você se sentiu daquele jeito. Então, você consegue acompanhar e visualizar também como que tá o teu estado emocional. Aqui do lado, você define as cores pra feliz e animada. Por exemplo, coloco aqui amarelo pra feliz e animada. Então, nos dias que você se sentir feliz e animada. Você vai pintar com a cor diferente amarelo. Ah, tá um dia normal. Coloca, sei lá, verde. Então, tá triste. Tá estressada. Tá nervosa. Você vai definindo aqui. Tem espaço pra outras emoções também. Aqui, são controles de compras parceladas. Então, você define. Aqui é a compra que eu fiz, por exemplo. Comprei um novo celular. A data que você comprou e quantas vezes você dividiu aquele celular. Então, aqui é pra você se organizar financeiramente. Aqui são informações bancárias que eu não preencho, tá? Pode até colocar aqui. Porque, no caso, desde que você não coloque senha, tá? Coloca só a agência, a conta. Pra que, sei lá. Mas eu não preencho essa parte aqui, não. Aqui são as poupanças. Pra você acompanhar quanto que você conseguiu poupar, né? Quanto que você ou investiu ou quanto que você economizou durante cada mês. Aqui você coloca a tua meta anual. Por exemplo, se você tem a meta de chegar ao final do ano com economia de R$1.200, o que você tem que fazer? Qual é a tua meta mensal? Como eu falei pra vocês, o importante é você fracionar as metas. Incluir etapas nessa meta pra que te levem a atingir essa meta. No caso dos R$1.200, você precisa guardar R$100 por mês. Pra que no final do ano você tenha aquele valor que você definiu, né? Como meta de economia. Aí aqui são em relação à área financeira, balanço financeiro anual. Cartão de crédito você coloca mês a mês aqui, quanto que você gastou. A poupança, a doação que você fez, né? Tem que praticar caridade sempre, caridade com coração. Aqui é o balanço financeiro das entradas. Por exemplo, você ganha R$2.000, saídas variáveis, que é o que sai vez ou outra, né? E saídas fixas, por exemplo, energia, aluguel, água, condomínio. Então aqui você coloca o valor. Eu tenho de saídas fixas, um exemplo, R$700. Saídas variáveis, R$200. E entrada, R$2.000. Um exemplo, né? E você consegue fazer essa organização, né? O balanço financeiro por ano. E você vai ter uma ideia do que é fixo e quanto você pode gastar ali naqueles meses. Há meses que você vai poder gastar mais, outros você vai gastar menos. Por exemplo, os meses que você tem que pagar IPVA, IPTU, escola das crianças. Então você vai ter que apertar mais o cinto. Então essas saídas variáveis aqui. Vou comer uma pizza. Ah, eu vou sair para comer. Ah, eu vou comprar uma roupa nova. Então é essas prioridades da vida. Aqui em relação ao quanto você está satisfeita com as entradas, com as saídas variáveis. Ah, eu estou gastando muito saídas variáveis. Não estou feliz. Então você vai colocar uma nota, vai pintar aqui de 1 até 10 o quanto você está satisfeita, né? Aí aqui começa, de fato, o nosso ano. Aqui tem uma frase aqui embaixo. Comece onde você está. Use o que você tem e faça o que você pode, tá? Já é aquele acordada para você não se cobrar tanto, né? Fazer o que está dentro das suas possibilidades. Aí aqui tem um checklist do mês. O que você pretende para aquele mês. Ah, esse mês eu tenho, como eu falei para vocês, você vai dividir a tua vida por âmbitos, né? No âmbito profissional, pessoal, emocional, intelectual. Esse mês eu pretendo ler dois livros. Eu pretendo ler um livro. Então aqui você coloca isso. E quando você concluir, você dá um tique aqui na frente. Pendências do mês anterior. O que ficou pendente de dezembro para que eu consiga concluir esse mês, né? Lista de desejos. O que eu quero? Ah, eu quero perder um quilo esse mês. Dois quilos esse mês. Ah, eu quero economizar. Sem fazer esforço, eu economizo cem reais. Mas esse mês eu quero economizar duzentos. Então eu não vou sair tanto para o shopping. Eu não vou sair tanto para comer fora. Eu vou comer um pouco mais em casa. Então essas coisas. Então aqui vem um planejamento mensal. E eu vou mostrar aqui para vocês como que eu faço uso desse planejamento mensal. Eu coloco os vídeos que eu tenho que gravar. Então aqui é o dia que eu gravo o vídeo. O dia que eu edito o vídeo. O dia que eu posto o vídeo. O dia que eu vou fazer roteiro de vídeo. Então eu vou sempre anotando aqui. E coloco também o dia que eu sumo o vídeo no canal. Qual foi o vídeo que entrou na segunda-feira? Ah, na segunda-feira entrou o vídeo da Árvore de Natal. Então quinta-feira vai entrar o quê? Vai entrar o vídeo do Planner. Então o Planner vem aqui. Eu marco tudo certinho. E também eu gosto de colocar aqui, por exemplo, o vídeo que vai entrar. E se eu já concluir as etapas. Capa, descrição, tags, links de outros vídeos. Então é isso que eu faço. Os objetivos do mês estão aqui. E aqui, de fato, é o planejamento, né? Então aqui, quando você abre o Planner, você tem a visão geral de toda semana. Como eu planejo a minha semana, eu não planejo o dia. Eu planejo a semana. Eu faço a semana fechada. Então olha só. Segunda e quinta-feira são vídeos, são dias que sobem vídeo para o canal. O que eu tenho que fazer para me organizar? Esses vídeos já tem que estar, de fato, editados com capa, tag, tudo pronto. Para que eles possam subir aqui. Então o meu trabalho, nesses dois dias, vai ser finalizar esses vídeos aqui. E o restante, a prioridade, vai ser concluir os vídeos. E as demais coisas eu vou fazer após fechar essas tarefas aqui, tá? Aí tem a terça-feira, quarta, quinta, sexta, né? Sábado e domingo. Então os dias que você define como livre. Ah, eu quero dar uma volta lá no shopping. Ah, eu quero visitar um amigo. Ah, eu quero passar o dia assistindo a minha série favorita. Então você se programa aqui. Aí aqui no meio da semana, na sexta-feira, eu quero fazer uma faxina na casa. Ou eu quero arrumar uma parte do meu guarda-roupa. Então você vai meio que organizando isso aqui dentro da tua vida, né? Aqui vem todo mês é assim. Você consegue ver, né? De mês a mês. E aqui no finalzinho, o que é que tem? A parte financeira, as saídas fixas e as saídas variáveis. Quanto que você conseguiu economizar? Quanto de dinheiro entrou pra você naquele mês? E o que você teve que pagar, né? As saídas, tanto as saídas é a soma das variáveis e das saídas fixas. Então, aí é que você consegue ter o saldo do mês que você teve, né? Aqui do lado, como eu falei pra vocês, é sobre, vou virar assim, a vida é dividida por âmbitos, né? O pessoal, o profissional, o relacionamento, o que você busca de qualidade de vida, que inclui criatividade, hobbies, diversão, desenvolvimento intelectual, eu quero aprender algo novo, aqui o financeiro que eu já falei, e aqui inicia um novo mês. Então aqui é a mesma coisa, tá? Vem com todas as definições que eu mostrei pra vocês, com todas as categorias. finaliza o ano, e você tem a revisão do ano, as conquistas que você teve, quais as metas que você alcançou, as pendências, né? O que você vai ter como pendência pro próximo ano, os aprendizados que você teve, os melhores momentos do seu ano, você vai colocando aqui, porque eu falei pra vocês, agradecer sempre, né? Gratidão sempre. E aqui tem algumas páginas em branco pra você escrever algo, anotar alguma coisa, se você queira. E fim, fechou o nosso Planner 2023. Gente, o vídeo tá simplesmente gigantesco, mas se você entrou nesse vídeo é porque realmente você quer saber o que funcionou pra mim, pra que eu pudesse ser uma pessoa mais organizada e mais produtiva também, que é o que eu vou falar com vocês agora. Então, há uns meses atrás, eu conversei, tava em conversa com uma amiga no telefone, e a gente tava falando exatamente sobre isso, sobre insatisfação pessoal. E a gente tava conversando a respeito de produtividade, de como ela tava se sentindo em relação à vida passando, e ela achando assim, cara, não fiz nada. Meu Deus, o ano acabou e eu não fiz nada do que eu tinha planejado. Eu vou falar aqui com vocês, eu tive uma conversa com ela, eu falei, cara, vou gravar um vídeo pras meninas, vou compartilhar isso com elas, porque se o meu vídeo chegar até outra pessoa, com a mesma positividade, que chegou na minha amiga, e que de uma certa forma contribuiu pra melhorar o pensamento dela, pra ampliar os horizontes dela, abrir a visão em relação a alguns pontos da vida, e também identificar algumas coisas que auto-sabotavam ela, eu vou ficar extremamente feliz, de verdade mesmo, de coração. Então, eu vou falar exatamente o que eu conversei com ela. Eu passei por isso também, tá, de chegar no final do ano e sentir, assim, que a vida tinha passado, né? Eu olhava, assim, eu tentava me manter uma pessoa produtiva, mas eram os supetões. Então, eu não tinha uma organização, eu não tinha um planejamento, eu ia vivendo dia após dia. Depois que eu passei a planejar, principalmente a minha semana, no caso, que eu trabalho com criação de conteúdo também, então, quando eu passei a planejar a semana, tirou uma carga mental muito grande da minha cabeça, me deu um direcionamento, um foco, e também me fez enxergar e conseguir visualizar o que eu havia conquistado, quais eram as metas que eu havia atingido, porque, às vezes, você não anota e você simplesmente vai vivendo e você esquece, tá? Então, por isso que é importante você anotar. Como eu falei pra vocês, eu sou uma pessoa muito do visual. Então, eu gosto de estar ali com o meu planejamento, com a minha agenda, com as minhas anotações, pra olhar. E quando eu concluo essas tarefas, eu visualizo e eu vejo e me sinto uma pessoa mais produtiva. Isso me traz uma satisfação pessoal. Olhar que eu consegui concluir aquilo ali. Porque se eu simplesmente vivo e o dia acabou, eu durmo, eu acabo esquecendo e eu sei que muita gente é assim também. Então, eu passei a planejar a minha semana. E eu falo isso não é pra você comprar um planner, não. Se você quiser comprar, trazer esse hábito pra tua vida também, ok, tudo certo. Vou deixar o link da Recriar aqui na descrição. Não é publi, é só a minha indicação pra vocês, porque é o terceiro ano que eu utilizo os planners da Recriar e isso trouxe algo muito positivo pra minha vida. E quando você transforma a sua vida... Meu Deus, eu tô parecendo o papo de coach. Mas não é, gente. É porque quando algo muda dentro de você, a mudança acontece a partir da gente. E quando algo muda dentro de você, você quer transformar outras pessoas também. Você quer que outras pessoas vivam aquele lado bom, né? O lado bom da vida. Tem um livro sobre isso e um filme também. Depois assistam. É justamente sobre isso, o lado bom da vida. Tô em indicação de um filme pra vocês. Tem o livro e tem o filme, tá? Então, o lado bom da vida é justamente sobre isso. Sobre uma confusão mental que os dois personagens vivem e no final eles se reencontram. E um acaba completando o outro. Então, assistam esse filme também. Gente, eu anotei aqui pra que eu não pudesse me perder, porque o pessoal da obra parou com a obra ali por enquanto que eles estão almoçando. Mas daqui a pouco eles começam. Vou dividir por etapas aqui, né? Eu dividi em alguns pontos pra facilitar essa questão do entendimento e pra clarear um pouco mais essa nova forma de organização, essa nova rotina que você vai trazer pra sua vida. O primeiro ponto é que a pessoa tem que saber identificar pra que ela possa trazer mudanças positivas pra vida dela é exatamente o quê? Identificar o que te auto-sabota. Eu consegui identificar isso. Tem alguns livros que eu vou deixar na descrição do vídeo pra caso vocês queiram ouvir os áudios livros ou comprar esses livros também. Vai ficar tudo aqui na descrição. E um desses livros era o poder do hábito. Então ele meio que te traz pra essa reflexão de que você identifique ali na tua vida, no teu dia-a-dia, parando ali um tempinho pra olhar a tua rotina, o que faz com que você se auto-sabote, o que faz com que o teu dia vire uma bola de neve, tá? Eu consegui identificar isso. Eu vou dar exemplo aqui pra vocês. Eu consegui identificar aqui o quê? Que eu acordava de manhã cedo, eu ia lá, organizava a questão de café da manhã e tudo, tomava meu café, sentava no sofá e começava. Passando vídeo. Assistia vídeos curtos. Perdi ali umas três horas do meu dia pra coisas que não agregavam nada na minha vida. Alguns vídeos eu até sorria, outros, sei lá, eu vi uma receita, mas isso demandava muito pra mim. Era muito, consumia muito do meu tempo. Tempo esse que eu poderia sim direcionar pra algo mais produtivo. Tanto pra essa questão de deixar o meu dia mais organizado, trazer essa satisfação pessoal, de concluir essas tarefas durante o meu dia ou até aprender algo novo. Então isso de assistir os vídeos, eu identifiquei. O que me auto-sabota é justamente isso. É sentar no sofá e ficar ali horas e horas vendo vídeos. Então a primeira coisa que eu fiz, cortei isso. E você vai identificar o que também te auto-sabota. E você tenta fugir disso. Porque se você cai nessa armadilha, acabou. A metade do teu dia vai ser consumida por isso. Eu não sei quanto tempo demanda do teu tempo, mas o meu era no mínimo umas três horas. Outra coisa muito importante que eu viro e mexo, eu apareço aqui nos vídeos falando, que é o quê? Que eu só funciono quando minha casa tá organizada. E uma vez eu ouvi uma frase que eu não vou me recordar de quem é, porque eu não sou coach, eu não tenho aqui um roteiro com as palavras escolhidas. Eu tô aqui realmente abrindo o meu coração e conversando com vocês, né? Quero trazer essa conexão com mulheres reais, que passam pelos mesmos desafios que eu ou até desafios muito maiores. Passar pra vocês o que eu vivi e o que eu fiz pra poder sair disso. Uma vez eu ouvi uma frase que dizia o seguinte, gente, isso não é frase minha, tá? Então é das pessoas, dos estudiosos aí, é dos profissionais da área, psicologia, psicanálise, psiquiatria. Então não sou eu que tô falando isso, tá? E também isso não é uma verdade absoluta. Mas quer dizer que alguma coisa na tua vida não tá indo bem. A frase era o seguinte, o ambiente em que você vive é reflexo da sua mente. E eu acrescento da sua vida. Por quê? Porque, assim, não necessariamente que uma casa bagunçada, que um ambiente desordenado, vai ser reflexo de uma mente bagunçada, de uma mente conturbada. Mas sim de uma vida muito cheia, de uma vida saturada, de uma vida turbulenta, né? De uma vida, assim, com muita demanda. A questão, eu só funciono quando a minha casa tá organizada. Por quê? Porque o ambiente organizado, ele te dá aquela, ele clareia as tuas ideias. Ele te dá aquele time de criação, pro meu caso, né? Eu tenho aquele tempo de criação, eu tenho aquela organização mental, eu tiro isso da minha cabeça que eu tenho que fazer tantas outras coisas e eu vou focar justamente naquela tarefa. Vamos pro terceiro ponto. Planeje o seu dia. Eu, no caso, eu planejo a minha semana. E eu não falo aqui pra vocês irem lá e comprar um planner, não, tá? Porque vocês não têm o hábito ainda. Mas compra um caderninho. Esses caderninhos assim, olha, simplesinhos, e vocês abrem o caderninho e vocês anotem. Olha só. Quando eu iniciei, olha, 2019, eu iniciei anotando num caderninho, gente. Tá? Então, isso aqui, olha, 8 do 7 de 2019, metas diárias. Por isso, é importante você anotar, porque você consegue visualizar e você consegue escalonar o teu crescimento. Você consegue visualizar o quanto você mudou, o quanto aquilo te trouxe benefícios. Então, olha só. Em 8 do 7 de 2019, eu tinha planejado aqui a minha segunda-feira, queria trazer pra minha vida o hábito de acordar cedo e de dormir cedo. Então, eu tinha aqui as pequenas metas e eu ia escalonando pra tarefas mais complicadas que demandavam muito mais do meu tempo. E eu anotava tudo nesse caderninho aqui. Olha só aqui, ó. No dia seguinte aqui, tem uma outra. Nossa, que legal, viu? Até eu tinha esquecido. E eu anotava até a hora que eu ia dormir. Eu dava um ok nas tarefas que eu tinha concluído. O hábito de você planejar o seu dia, a sua semana, alivia a carga mental, te dá um direcionamento e foco. E assim, aumenta a tua energia pra que você possa cumprir outras tarefas. Tarefas que vão demandar um pouco mais do teu foco, da tua atenção e do teu tempo. Por que que isso acontece, pessoal? Porque quando você conclui uma nova tarefa e você marca o check na frente, você vai visualizando e você vai vendo que o teu dia foi bem produtivo e você conseguiu, assim, alcançar o que você tinha proposto pra aquele dia, pra viver aquele dia e pra realizar. É normal e super natural que a tua rotina não vai ser a rotina perfeita. Por quê? Porque a perfeição não existe. Tá? Simples assim. Vai ter aqueles dias que você vai incluir algumas coisas ali e que você não vai conseguir concluir. Tá tudo certo. Por quê? Porque você tem um novo dia pra viver amanhã. Então, você pega aquela tarefa que você não conseguiu concluir hoje e você passa ela pra amanhã. Amanhã, no dia seguinte, você, ali nas primeiras horas do dia, tenta concluir aquela tarefa pendente no dia anterior. E vida que segue. Essa questão de se cobrar demais, exigir muito de você, também não é saudável. Vamos pro nosso quarto ponto. Comece o dia cumprindo tarefas simples, tarefas fáceis. Eu ouvi uma frase também uma vez, tá parecendo um papo de culto aqui mesmo, tá? Mas não é. Então, eu ouvi uma frase uma vez que dizia exatamente o seguinte. Cada dia era um desafio pra ele, tá? E que ele tinha a simples tarefa de arrumar a cama. Quando ele concluía a tarefa de arrumar a cama, ele se sentia mais produtivo e sentia mais energia pra que ele pudesse fazer tarefas ainda mais complicadas. ou seja, se ele não conseguia organizar a cama, que era algo simples, como ele ia conseguir realizar algo maior? Esse meio que o pensamento que ele quis trazer com essa frase. Foi isso também que eu fiz, pessoal. Acontecia o quê? Eu não organizava a minha cama, eu vinha, tomava meu café, deixava aqui a mesa do café, sentava e ia mexer no celular. Cortei o celular. Cortei o que me auto-sabotava. Começava meu dia, levantava, a Georgia ainda ficava dormindo. Eu ia organizar essa questão assim do café. Sentava, tomávamos café juntos. Crie uma rotina pra família. A rotina, se você tem filhos, crie a rotina com você. Não é fácil. Então, o que eu fazia sempre? Preparava o café, criei a rotina com meu marido. Tomar café da manhã todos os dias e fazer o evangelho no lar todos os dias antes de sair pro trabalho. Era algo primordial, algo que eu quis trazer pra nossa vida e foi libertador. Foi algo grandioso, assim, que eu me sinto muito orgulhosa em falar aqui com vocês, em compartilhar com vocês, que foi algo, assim, que transformou as nossas vidas. Transformou de dentro pra fora. Concluiu a tarefa? Marca. Então, isso aí vai te dando mais energia pra você demandar teu tempo pra outras tarefas. E você vai olhando, cara, olha só, falta só dar banho no cachorro e dar lá 40 minutos de bike. Como eu falei pra vocês, trazer algo pra você também. Cuidar não só do espaço, não só da família, não só da área profissional, mas também cuidar de você. Vamos pro quinto passo. Como eu falei pra vocês, tirem um tempo pra cuidar de você. Seja, sei lá, fazer uma unha, algo que te traga uma satisfação pessoal. Tem pessoas que, quando escova o cabelo e fazem a unha, meu Deus, se sentem nas nuvens, né? Eu ouvi uma vez uma amiga minha falando o seguinte, que quando ela faz a unha do pé, parece que ela tá pisando em algodão. Ela diz que é uma das melhores sensações da vida. Reserve esse tempo pra cuidar de você, seja da aparência, fazer uma unha, arrumar um cabelo, ou você mesmo fazer uma rotina de cuidados, tomar aquele banho demorado. Assistir uma série, ler um livro, ouvir uma música que você gosta, preparar uma comida que você queira, sair pra um lugar diferente, aí assistir um filme no cinema, ou maratonar em casa mesmo, só sentada, comendo pipoca, e sei lá, assistindo a tua série favorita. Eu tenho comigo uma das séries que, gente, se eu ficar doente, molinha ali, eu vou assistir essa série. E vocês vão julgar Crepúsculo e Senhor dos Anéis. Eu sou fascinada, tá? Eu sou fascinada por Senhor dos Anéis. Parece que eu me transporto lá pra aquele mundo. e eu gosto muito e o Jorge aprendeu a gostar comigo. Acho que esse ano a gente assistiu duas vezes. E o sexto ponto e o principal deles, a chave pra isso, é o quê? Não tente incluir muitos novos hábitos de uma única vez. Primeiro, comece o quê? Eu quero ser uma pessoa mais organizada dentro da minha casa? Então, você começa aí essa rotina pra se manter mais organizada. você quer começar a ler? Então, você inclua ali um livro ou coloque como meta. Lê todo dia uma página daquele livro ou ouvir um audiolivro ou aprender algo novo por mês, sei lá, concluir um curso. Tem vários cursos online. Gente, ia esquecendo um ponto muito importante. Gratidão. Gratidão. Uma palavra linda que ficou super famosa na internet, mas que às vezes nem todo mundo sabe o real significado delas. É você realmente agradecer. Não porque você tá ali postando uma fotinha legal ou uma conquista bacana nas redes sociais, mas você praticar a gratidão quando ninguém tá te vendo além de Deus, tá? Então, olha só. Eu tenho aqui um potinho da gratidão que eu vou anotando. Várias coisinhas em que eu vou conquistando, que eu vou agradecendo. cada um desses bilhetinhos é por alguma coisa que eu sou grata ou o Jorge também, porque eu trouxe isso pra gente. Lembra da rotina do casal? Então, é isso aqui também. Isso aqui tá incluso. Agradecer. O ato de você agradecer, eu não sei, eu não vou saber explicar por palavras, mas te dá uma leveza tão grande no coração, sei lá, parece que as portas se abrem, sabe? Quando você realmente agradece com o coração, não é quando você tá ali, tira uma foto e coloca lá hashtag gratidão. Não tô falando que essas pessoas não estão sendo gratas, mas a prática da gratidão é você realmente agradecer quando não tem nenhuma plateia, quando não tem ninguém te vendo além de Deus, tá bom? Então, olha só. Tô aqui lembrando, tô aqui lendo essa gratidão foi do dia 21 do 3, a gente tenta fazer o que nós somos gratos durante a semana, tá? Ou, às vezes, o que somos gratos por esse mês e aqui a gente vai colocando. Mas o ato de agradecer, como eu falei pra vocês do Evangelho no Lar, todos os dias nós agradecemos pelo simples fato de ter mais um dia pra viver, tá bom? Então, esse era o último tópico que eu queria trazer aqui pra vocês e compartilhar aqui, olha, meu potinho, era um potinho de, qual é o nome? Palmito. E eu fiz um potinho da gratidão, coloquei uma fitinha e escrevi gratidão é quando a alma diz obrigada, tá? Então, aqui, eu tenho como meta quando eu encher ou então no final do ano eu abri esse potinho da gratidão aqui junto com o meu marido, como eu falei pra vocês, a rotina do casal, abri esse potinho junto com o meu marido e a gente pegando os bilhetinhos, né, as nossas gratidões e a gente lê pra gente ir relembrando do que nós fomos gratos, quais foram as coisas, assim, importantes que aconteceu nas nossas vidas e que nos fizeram incluir elas aqui nesse potinho. é com esse tópico que eu quero encerrar esse vídeo, meu Deus, muito tempo aqui, quase 30 minutos conversando com vocês, mas se você tá comigo aqui até o finalzinho é porque realmente você tá buscando meios de ser uma pessoa mais produtiva, uma pessoa mais focada, uma pessoa que busca novos hábitos e novas formas de a cada novo dia ser uma pessoa ainda melhor. E se você tá comigo até agora, comenta aqui embaixo um novo hábito de cada vez que eu vou saber que você ficou comigo até aqui. Eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado e que tenha contribuído, ampliado os teus horizontes e te dado um direcionamento do que identificar, de por onde iniciar e como você seguir meio que um passo a passo, um diazinho de cada vez pra que você possa ser uma pessoa mais organizada, produtiva, com foco, uma pessoa com direcionamento, uma pessoa mais positiva também, uma pessoa mais espiritualizada, uma pessoa que busca aprender coisas novas a cada novo dia. Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, deixa um like bacana porque aqui sempre tem algumas dicas e eu compartilho com vocês tudo que eu vou vivendo, as coisas que eu vou aprendendo, as minhas dificuldades, os meus desafios. Eu sempre venho aqui e abro meu coração pra vocês. Muitos beijos no coração, fiquem todos com Deus. Até o nosso próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!